Eu não sei se estamos filmando, mas Fala galera, até não gostou Porque eu sou um cara feliz, bem galera Eu sou o Transorvado, hoje aqui no canal E bem A minha última 2 aulas é meu E amanhã eu acho que vai pra 2 a bolsa Lulé, eu chego lá Gravo pra vocês, pra vocês verem Ainda detalhes, gravo na gavana Tá ligado? Aí nós fica lá, bolado Não sei qual for Minhas notas ainda Aí Aí cê sabe Não sei se está me gravando Juro, aqui está o Posté do negócio, que é mais lindo Lindas post Não faz comercial da vans não De graça Aí, nós chega Lá, grava E nós que está Ih rapaz, botei o dedo aí na frente da câmera Nós que está, valeu Falou E tchau Oi galera Tô na verdade Tô achando de partida Vem galera Trazendo mais um vídeo pro canal E vem aqui Tem essa pessoa aqui Que tem o canal também Faça o seu mexão Fala galera Beleza É amor Vai fazer o seu mexão Fala aí qual o nome do teu canal Eu falei que eu ia trazer um cadinho da escola ontem pra vocês Mas não vai dar certo não Vai dar bem As garotas malucas Tô gravando Tô gravando Tô gravando Porque eu sou maluco Meu irmão Grava mesmo a escola assim Sou grande Se der Eu vou gravar um pouquinho do Paz com vocês E pronto É isso Daqui a pouco eu boto com vocês Falou Esse não tem uma coisa que a gente não pode Não pera aí Ó Esse daqui é o K1 Também tem um canal Eu Fala o teu canal É um ongoing replay Mas não esquece lá que é uma bosta É um sorrisinho Escrevam aqui Escrevam aqui É um sorrisinho muito legal Canal do Você repõe Olha o ato ali É cara dele De eu Ontem eu tava É o psicopata que tá aqui na frente Eu tava guladão E Sujo Então o cara A gente tá achapada Ele esforçou aqui do lado Então Vou deixar pra gravar com a professora Se a professora Aceitar Eu vou gravar com ela Tá bom Valeu galera Daqui a pouco eu volto Voltei agora Eu vou achar um fadinho Da sala pra vocês aí Quer vir comigo né Pelo turco Não Depois eu volto Volto com a vó Volto com a vó Volto com a vó Volto com a vó Eu não deixo O lote fica Você está de novo Aqui Olha quem tá ali ó O desgraçado Que fala que não é pra se inscrever No canal dele Isso aqui é outro Vai chorizar Do primeiro Vai chorizar Vai chorizar Toma aí Gente Eu vou comer Vou acabar 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 Fala aí Zé Como vai aparecer No meu vídeo Pelo menos eu não sou Esse daqui Que é você Nossa Sai da frente Vai acabar Olá Pedro Lucas Olá Pedro Lucas Olá Pedro Lucas Sai da frente Bota Tem um até que faz Um estímulo na outra É bom ver ele Ele tá a professora Deixa eu gravar Professora Tá onde meu canal É do YouTube Professora Só oi Só oi Só oi professora Só oi professora Ai Meu que desnegada Ai tá o mulher Que aí jogando o que Jogando pokémon O que é que Tão jogando pokémon E o calão Tá em cima E jogando Com o Serizade Eu não vou não Eu já fiz É uma bosta Esse link Eu não assisti O Serizade O O É geral O O O O É um doido É um doido É um meio doido Esse aqui é mesmo Rapaz Calma Deixa eu terminar É um doido É Comecinho É um doidão Ó Vamos falar a verdade Aqui Geral Jogando pokémon A professora Tá dando Um esporrão Aqui no celular Desculpa Eu Eu Fofão avantei Eu tô saindo aqui Agora É um doido Pra vocês Tão pra frente Do lado De um mercado Agora A gente vai no mercado E Se bobear Eu chego lá Porque eu tô com Vermelha de falar alto Aí eu vou chegar lá Eu tô aqui E vou falar alto mesmo E quando eu chegar lá Eu tô planejando Fazer uma série De pokémon De ambulador É Pokémon lá de patina Eu vi Eu joguei O cadinho do jogo E eu vi Eu já vi O começo Daquele sonho É bonito Peguei nem um pokémon Não sei qual que é Vamos passar aqui Quando a gente chegar lá Vamos mostrar Cadinho Só um cadinho Pra vocês Gravando só um cadinho Pra vocês Da estrada Só um pouquinho Só um pouquinho Rapidinho Olha aí Estrada Estrada E as empresas Um pouquinho A gente vai passar Pelo choque Aí um monte de coisa Aí ó Olha aí O carro ali Acho que tá assim Mas é só que tem outra ali Olha lá Um monte de coisa A gente vai no campinho Com a quadrinha Bem chocou Agora sim Quando eu chegar lá Eu volto Tô volto Vai fazer o que? Só um cadinho Pra mostrar pra vocês Voltando aí Vamos chegar nele Já mandou o seja bem vindo Aqui já ao mercado Ó Não Aquele famoso corte Que esse dele vai ter Pá cacete E nós não vai Estrada de novo Vocês Nós vai chegar aqui Pra lá Só que eu não vou gravar Muito porque É difícil Porque nós vamos lá No Rio de Janeiro É fogo né Eu acho É totalmente roubado Tão rabibs Ali Bem Não vou de rabibs No estacionamento Aí Nem Pode tirar até o centro de segurança Aqui É 800% de segurança Podemos tirar Agora Bota o dedo Bota o dedo Bota o dedo Tio pleno Aí ó Ó Vou passar aqui ó No estacionamento Do lado dos fiat Aí Olha Estacionamento no gachão Isso aqui ó Do lado do fiat O fluxo é estacionado Do lado do fiat Sai o fiat aqui ó O que eu tô dizendo A no fiat A no fiat A no fiat Se eu jurei Magreiro Pô Carrinho do carrefour Não Queira fazer mais Sano Mais ou Fils Quando Chega Alla Pato Chega bem molecadinha Eu volto quando eu chego na porta Oi? Oi, fala oi Eu tô com medo de filmar Eu fumo em qualquer lugar do mundo Com o lado dos dentes Os tênis é maneiro Os tênis é maneiro Os tênis é maneiro Então o camelozinho ali da porta Eu não consigo fazer a imagem dele É só se eu já fiz Deixa eu ver se consigo Porque eu faço a imagem dele aqui Camelozinho da Coca-Cola Se liga no camelozinho da Coca-Cola Passei aqui rapidinho Ficou pouco medo de gravar aqui mesmo Mas nós gravamos no mesmo jeito Ninguém precisa subir Vamos lá Vamos lá Deixa eu curtir um pouquinho do lugar aí Fazer um negocinho aqui Eu tô fazendo as calças Tô fazendo as calças Toda coisa mais emocionante Como é que a Coca-Cola mudou a embalagem Olha aqui que tá ferrada mesmo É só um fogo, né? Expressiona a minha vida Deixa eu gostar desses Mas camiseta aqui achando Olha Camiseta linda Só até geu Muitas coisas Mulher cueca As camisetas Olha que chão Olha aqui ó Que quando Acaba ouvindo Não, eu vou acabar ouvindo em casa Se eu for em outro lugar, eu gravo Tipo, no shopping No shopping eu tô mais... Mais seguro Nossa, que chinozinho Eito Tô precisando cuidar da minha escorreterzinha Escorreterzinha Amar Pico Desliga a minha escorreterzinha Que isso? Tem outra que tá bem lindo O negócio é listar o... Pobre O negócio aqui do... Parece que tem um quadrinho do Eagle Do Eagle Games Ah, meu Deus Eu não consigo Porque tá na... Com a foto Aí fica lixo Mas e... É isso Quando eu voltar Eu volto e falo com vocês Então tá bom Não sei se vocês estão escutando bem a minha voz Porque eu tô falando não Então valeu, falou e tchau Assim... Um corredor aqui, mano De certa vez É o meu dos chinelos Tô rodeado de chinelos Parece que eu rodei chinelos Mas eu não roubo nada não Sou... Sou moleque de filha Sou moleque Aí eu vou ficar aqui Quando aparece alguma coisa interessante Como isso Eu volto Tchau 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 Tchau